E aí pessoal, beleza pessoal? Eu estou aqui para embalar a bateria para a nossa amiga Jaque Aventureira, que foi a ganhadora do sorteio. Acompanha aí, que eu vou preparar ela aqui, embalar e ir lá no correio despachar para ela. Beleza pessoal? Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha Acompanha aí Acompanha aí Ganhadora do sorteio Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí